Dividindo a tela então com o delegado de polícia, o novo delegado de polícia do município de Tijucas. É um rostinho diferente agora, as pessoas já estavam acostumadas com o Aderlan. E agora chega o delegado Rodrigo Dantas para somar, para vir com um time realmente e aí sim gerar resultado para a população. Delegado, boa tarde. A gente sabe que a Polícia Civil tem um trabalho. A gente acabou de mostrar aí uma notícia onde fala realmente sobre esta situação delicada que o município vem vivendo, sobre o trabalho que a polícia vai ter a partir de agora e com a somatória de esforços isso pode gerar um resultado a curto prazo. Perfeitamente, essa é a ideia. O nosso colega delegado Aderlan, ele permanece na comarca. Nós somamos a equipe que já está aqui em Tijucas. Nossa ideia é efetivamente trabalhar nas demandas que a população nos apresenta com o maior anseio, como furto, você acabou de nos reportar. Já temos verificado efetivamente que é um problema na cidade, já foi detectado. O trabalho já começou, já iniciamos esse trabalho de repressão ao furto. E em breve voltaremos aqui com operações, com prisões e com informações a respeito do trabalho. O delegado, acho que o anseio de todas as cidades é por segurança realmente. O morador quer andar tranquilamente. A gente tem vivido em Tijucas nos últimos meses ou até anos realmente, uma que a gente pode chamar de onda de furtos, assaltos. E aí o trabalho, infelizmente, investigativo da polícia para tentar tirar de circulação estes criminosos é cada vez mais difícil. Bom de obra, infelizmente nem sempre sai conforme o planejado das investigações. Mas tu vem agora com esse espírito novo também para tentar ajudar, a contribuir, né? Júnior, na realidade a população não quer saber dos nossos problemas. Ela quer saber do problema que é o furto, que é o roubo, que é, enfim, o estelionato. São as demandas que surgem para a Polícia Civil. Então, nós na condição de agentes públicos, nós temos que trabalhar com o que temos. Não tem desculpa. E com o que tem a gente vai produzir bons resultados. Eu tenho certeza absoluta que 2024 vai ser um ano muito promissor para a Polícia Civil. Nós vamos fazer grandes trabalhos no município. E essa sensação de segurança, que é aquela sensação que você mencionou, certamente vai melhorar bastante. Quando a gente vê também um novo delegado na cidade, a gente já logo pensa, né? Agora tu vai ter um trabalho pela frente de verificar quais são os principais pontos, as principais divergências. Tu já chegou a fazer um apanhado geral de como é o município de Tijucas? Sim, sim. No ano de 2020, eu trabalhei em Bíguaçu. Nós passamos aqui pela região que é bem próxima. Também passei durante cinco anos brusco. Então, conheço essa região, conheço a região. Tijucas não é um mistério, né? Não apresenta nada diferente do que as outras cidades apresentam. Pontualmente tem a sua peculiaridade aqui ou ali, mas nada que vai fugir do que nós trabalhamos no dia a dia. Eu estou até surpreso, sabe? Eu achava, pelo que foi falado, que Tijucas tinha uma demanda histórica, né? Numa região sem terra, né? Então, nós já fizemos alguns trabalhos lá, como o trabalho de ontem, o cumprimento de busca e apreensão. Foram diligências tranquilas, né? Então, a gente espera que assim permaneça, né? O que podemos prometer é que virão outros. Delegado Rodrigo, a gente sabe também que existem perfis, né? Qual é o perfil do delegado Rodrigo? O meu perfil é rua. O meu perfil é rua o tempo todo. Obviamente que a gente não pode negligenciar a parte burocrática, mas a gente tem que estar próximo à população. Então, eu aproveito o ensejo que você pergunta no meu perfil. Denúncias, reclamações, bata na porta da delegacia. Pode ir lá procurar e a gente conversa, especialmente denúncias, seja qual for a matéria. Estamos à disposição para atender a população, estreitar esse vínculo, estreitar o vínculo com a imprensa, porque só assim a gente consegue trazer bons resultados. Obrigado. A gente viu por muito tempo também uma comunidade que anseia ir por um bom atendimento na delegacia e muitas das vezes a reclamação é que eles encontram a delegacia de porta fechada. Isso, a tendência é mudar a partir de agora também. Não, temos a questão administrativa. A gestão da delegacia, ela obedece a algumas diretrizes não estabelecidas no município, né? Então, somos vinculados a uma regional e, enfim, tem um horário de expediente. No horário que foi estabelecido pela delegacia regional, certamente a delegacia vai estar aberta. Isso aí é algo que eu não tenho dúvida. E se eventualmente tiver algum problema, a população chegou lá dentro do horário que deveria estar aberta e encontrou qualquer empecilho, qualquer problema, pede para falar com o delegado que o delegado vai entender o que foi e solucionar eventual problema que tenha ocorrido. Delegado Rodrigo, você chegou a fazer um mapeamento assim, o que mais tem? Quais são os principais indícios de Tijucas e, principalmente, assim, como fazer para combater isso? Furtos, roubos, assaltos? Nós temos verificado que o problema de furto realmente é um problema que há uma grande reclamação. Os registros de ocorrência apontam isso também. Nós estamos identificando quem são as pessoas mencionadas, suspeitas e, enfim, para poder fazer um apanhado. Porque o grande problema é quando a gente faz um trabalho pontual. Quando você faz um trabalho pontual, dada a pena do delito, então, às vezes, dificulta a prisão daquele suspeito, daquele investigado. Então, a partir do momento que a gente consegue ver, ah, ele é um reincidente, está praticando diversos furtos, praticando diversos crimes, não só o furto. Então, a gente consegue fazer um apanhado, fazer um levantamento, um trabalho de inteligência, um trabalho de investigação, a prisão certamente será realizada. A gente sabe muito bem também que nós temos as redes de vizinho que funcionam bem, nós temos o trabalho da polícia militar, que é um trabalho árduo, aí vem o trabalho da polícia, o investigar nem sempre é tão fácil quanto parece, né? E, principalmente, um elo de ligação entre poder público, judiciário, as polícias em si. Como é que está a polícia em relação aos outros poderes a ponto de dizer assim, olha, não, realmente, a gente vai fazer um trabalho mais intenso e de resultado? Júlio, no final das contas, todo mundo quer a mesma coisa, né? Então, todo mundo navega na mesma direção. Então, já tem muito problema. As instituições têm que construir pontes. Então, por exemplo, o Conselho Tutelar Municipal, nós tivemos o primeiro contato, tivemos uma recepção absolutamente satisfatória, né? Uma proatividade, uma disponibilidade. Então, isso me deixou muito feliz. Polícia Militar, já tivemos falando com o responsável da companhia, o Romulo, vamos tentar estreitar os laços, fazer trabalhos conjuntos. Ministério Público, já tivemos conversando com o promotor, vai funcionar, vai funcionar. Eu tenho certeza absoluta, as pontes estão aí para a gente poder caminhar junto. Obrigado para a gente encerrar. Vem final de ano, então, automaticamente, as pessoas geram muitos questionamentos e tem aquela preocupação de como é que vai ficar a segurança no município para essa reta de final de ano e também o início. Júnior, o que acontece? A questão administrativa, ela fica ao encargo do delegado Aderlan. Eu não tenho como precisar dos detalhes de funcionamento de delegacia. Isso aí realmente fica a cargo do delegado titular. Então, nós fizemos uma divisão onde a questão de investigação vai ficar, dado o meu perfil, vai ficar sobre a minha responsabilidade. E a questão de como vai ser o funcionamento da delegacia, horário, enfim. Aí o doutor Aderlan pode dar maiores detalhes a respeito disso. Mas certamente a cidade não vai ficar desassistida, isso é uma certeza que eu tenho. Tu já está se sentindo em casa agora? Sempre, desde o primeiro dia. Na realidade, tem até um dado curioso, né? Porque quando saiu a designação para vir para Tijucas, a gente, agora tem que entender qual é a dinâmica da cidade. Então, passamos a pesquisar quais são os veículos de comunicação. Então, passei 15 dias antes de chegar, já acompanhando o VIP social. Ah, aconteceu isso, aconteceu aquilo. E para mim é muito satisfatório hoje poder estar aqui conhecendo a equipe de vocês e vamos trabalhar. Eu falei para vocês, o que eu prometo é que em 2024 a gente vai estar aqui em várias oportunidades, é certo? Delegado, obrigado pela participação, esclarecimento também. Eu agradeço. E agora, o povo de Tijucas, o povo da região, já passa a conhecer o novo delegado de polícia do município, o delegado Rodrigo. As ordens. Bom, no oferecimento desse time VIP de parceiros destacado em nossa tela interativa vertical, Titico Despachante, o Posto Chiquinho, Energia Luz, Energia Renovável, Manecar Veículos e Consórcios e o Winchester, Centro de Treinamento e Clube de Tir, o Ocorrências fica por aqui, mas amanhã a gente está de volta com muito mais informação.